Neto se revolta após pronunciamento de Tite a respeito de Daniel Alves. Se liga aí. Eu nunca dei um centavo para o estuprador não ficar na cadeia. Eu comento meus equívocos. Fico sem carça, mostro bumbum. Eu fico louco aqui, falo um monte de coisa. Mas mau caráter, vagabundo, eu não sou. E a Polícia Federal nunca vai bater TikTok na minha casa. Eu nunca vou ter que entregar o passaporte. Eu não vou ter... Ninguém vai na minha casa. A não ser as pessoas que eu gosto. Agora, os equívocos que eu comento aqui são vários. Aqui na minha casa, com os meus amigos, muitas vezes comentam. Agora, mau caráter. E também não defender a mulher, aqui não. Eu brigo pelo racismo, pelo homofobia. Eu brigo por tudo aqui nesse programa. Por tudo. Eu também não coloco eles para brigar nessa parada aí. Porque os processos vem em cima de mim e não tem que ir para eles. Mas eles pensam igual a mim em relação a isso. Agora, quando um treinador de duas Copas do Mundo dá uma entrevista. E ele é tão vaselino como foi com o Marco Polo de Onero. Como foi nas duas Copas. Como foi com o Neymar. Agora ele disse, eu não estou aqui para julgar. Mas quem disse que você está para julgar, Tite? Muito pelo contrário. O Daniel Alves foi julgado e foi condenado. Quem tinha que se julgar, já julgou. Coisa que a gente não fez aqui com o Robinho, que é estuprador. E está lá em Santos. Que vocês ninguém fala nada. Ronaldo Fenômeno, você falou alguma coisa do Daniel Alves? Neymar, você falou alguma coisa? Fernando Diniz. Vocês emprestaram dinheiro. A família emprestou dinheiro. Vocês estão de brincadeira comigo. Eu entendo a mãe do Daniel, eu entendo o irmão dele, eu entendo a família, eu entendo. Mas eu não compactuo com o estuprador, que é a raça, a pior raça do mundo. Quem estupra uma mulher, quem estupra uma criança, meu irmão, para mim não merece viver. Esse é o meu ponto de vista, não é da casa Bandeirantes, não é do grupo Bandeirantes, não é da família Sade. Não é. Quem mata uma criança, em qualquer situação, quem mata uma mulher, quem mata uma senhora, quem mata um inocente, independentemente de qualquer coisa, para mim não presta. Esse é o pensamento meu. Que não é, eu estou falando em mim, pessoal, não é nem dos outros da bola. Eu estou falando isso. Eu jamais, jamais daria uma entrevista, como pai, como avô, onde eu não estou aqui para julgar. Ah, porque eu julguei, em 21 perguntas que fizeram em relação ao Neymar, eu tive que falar 18. Mas o Neymar, ele não foi condenado. Nada. E ele não fez nada disso. Está tudo certo. Agora o Daniel Alves é estuprador. E você, mais uma vez, mostra quem você é. Eu não posso fazer julgamento quando, não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras, a meu respeito, eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido. Conceitualmente. Agora eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Afora, que há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo. Agora existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que a essa eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais. Não é o fato que agora foi julgado. Mas eu vou, eu vou, e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas. Eu tive que responder 18 a respeito de um suposto... E eu disse a mesma coisa para vocês. Eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso. Aprofundado. Mas quem erra, deva ser punido. Foi assim e é assim que eu aprendi. Foi assim que eu fui educado pelo senhor Januar. Meu pai me educou. Primeiro eu te ensino. Segundo, tu é punido para que tu aprenda. Esse fato eu tenho. Parabéns, Tite. É isso aí. Porque a gente aqui, muitas vezes... Amanhã eu arregaço todo mundo, hein? Prepara amanhã, hein? Porque amanhã eu vou arregaçar todo mundo. Mas eu queria que as mulheres fizessem isso. Dos programas de televisão. Todas fizessem uma campanha em relação a isso. As comentaristas, as apresentadoras. Aquelas que cagam regra. Vocês falaram alguma coisa? Quem fala é que sou eu aqui, irmão. É aqui que vai. E a fé minha que faz isso. É a fé que me morre, irmão. Talvez um dos maiores seres humanos vivos no Brasil. Seja ele. Só isso. O cara faz mal a muita gente, velho. Muita gente. Inflama pessoas. Insulta a violência. Sabe? O que ele faz é uma covardia sem igual, velho. Sem igual. Ganha muito bem pra isso. O que ele faz é uma covardia sem igual, velho. Ele fica em cima do muro. Não é uma surpresa pra mim. Se ele fala... Ó, não quero falar nesse assunto. Se ele fala... Quero falar só sobre o Flamengo. Eu ia entender. Ele ia ficar em cima do muro. Porque o Tite é um cara em cima do muro. Mas ele não ficou em cima do muro, Renato. Ele tomou uma posição. Ele foi pra um lado. O cara foi condenado. Que provas que ele precisa mais? Ele falou que precisava de mais coisas verdadeiras? O Tite precisava explicar. Precisava ter sequência de perguntas. Tite, qual é as verdades que você não sabe? Porque lá foi tudo falado. Todo mundo deu depoimento. E o cara foi condenado. Ele contou cinco versões. Cinco versões sobre um fato. A verdade só tem uma. Eu entendo qual a dificuldade de falar o óbvio, né? Ele foi condenado. Foi um atleta que trabalhou comigo. Sempre respeitei como jogador. Bababá, bababá e tal. Mas cometeu um crime. E tá pagando por ele. Vai pagar por ele. Eu não posso falar mais do que isso.